Fala rapaziada, meu nome é Jovem CJ e você está em mais uma videoaula de produção musical para Trap, Rap e Rambi, certo? Nessa videoaula de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz um beat de trap simples, mas muito bem feito, que você pode fazer na casa de vocês, com um passo simples ali que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do FL Studio, certo? Antes de começar, gostaria de pedir pra vocês que me seguissem nas redes sociais, arroba Jovem CJ e lá você pode interagir comigo de uma forma mais direta, tirar dúvidas, etc. Eu também posto muitas dicas na TuneMakers também, que é o Instagram oficial aqui. Também quero dizer pra vocês que eu já lancei meu ebook de mixagem de beats e a galera já tá consumindo, já tá tirando bom proveito, tirando uma qualidade de som profissional em seus beats e vendendo muito mais beats com esse ebook. Então vai estar no primeiro link aqui na descrição, certo? Vamos lá pra tela do FL Studio? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse beat. Como vocês podem ver, ele tem uma melodia apenas, usei os timbres todos de packs bons de drum kits, eu sempre indico isso, o pack de drum kit, cara, eu acho que é a parte mais essencial ali pra qualidade do teu beat. Então sempre tente buscar packs muito bons, se você puder até adquirir, comprar, compre, porque vale a pena. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês que eu fiz aqui, usei um clap, bem simples pra marcar o tempo, usei um airway muito bom, que ele vai dar um punch inicial muito da hora e eu não vou precisar estender ele muito, um hi-hat, lembrando que todos os elementos aqui já estão mixados, certo? Um kick, que vai bater um pouquinho mais abafado acompanhando o airway nesse estilo de beat, um open-hat, que vai dar uma característica diferente no instrumental, um snare, fazendo um contratempo, e uma percussão ali, que na verdade é mais um, como se fosse um chain, eu coloco ele um pouquinho antes de um instrumento pra dar um complemento a mais na música, certo? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui a minha melodia, que eu acho que é a parte mais interessante do instrumental, e eu fiz essa melodia com o violão do Omnisphere, certo? Mas você pode pegar qualquer outro violão, qualquer outro instrumento e tentar replicar mais ou menos isso. Lembrando que, como eu já disse em outras aulas, não fique com medo, não se assuste, porque a melodia é uma parte que depende muito de teoria musical, mas primeiro você tem que ter noção sobre música, você tem que saber escutar a música e saber reproduzir, ter uma ideia de melodia na tua cabeça e conseguir reproduzir isso no piano roll. Então foca nisso em primeiro momento, se você não tiver muito conhecimento em teoria musical, e depois você vai aprimorando esses conceitos com a teoria musical, que daí você vai saber exatamente onde você pode colocar as notas e construir uma melodia bem harmônica, certo? Vou mostrar pra vocês como é que ficou a melodia. Foi isso, galera. Na real, é bem simples, tem uns acordes de ambientação aqui embaixo e um dedilhado aqui mais em cima, que é um dedilhado crescente, como vocês podem ver. Eu fiz uma escadinha crescente nesse dedilhado e isso já bastou pra dar essa ambiência bem top pra melodia. Segundo passo, cara, que eu acho muito importante é o Hero Way. Mas as linhas de Hero Way, geralmente, em beats assim, elas são muito simples. E como vocês podem ver aqui, eu fiz muito simples mesmo. Então, começa, vai até a primeira marcação do clap, aí depois vai de novo até a segunda marcação do clap. Eu sempre paro o Hero Way antes de uma marcação do clap. Eu acho muito importante isso. Então, dá uma dinâmica a mais pro som, você fazer isso. Então, vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a linha de Hero Way. Fiz uma pequena variação no segundo quadro e também fiz um slide aqui bem pequenininho ali já no segundo Hero Way desse quadro, certo? O swing do beat ficou por parte do hi-hat, não teve como. Fiz alguns cortes nele, fiz algumas descidas, caídas de nota pra dar aquela dinâmica que o trap tá, mano, exigindo todos os beats. Então, você tem que implementar isso, você tem que dar esse swing pro teu hi-hat porque é parte característica de qualquer beat que fique foda, certo? Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bem simples também, os cortes são bem simples. O resto foi só complementando. O que que complementou o Hero Way, né? Ele bateu nas mesmas posições do Hero Way. O clap bateu nas marcações normais, o trap, que é sempre aqui começando pela segunda casa cinza. Aí, coloquei o snare fazendo contratempo aqui. Aqui um pouquinho mais agitado, mas ele sempre vai fazer esse contratempo e ele vai repetir durante a música. E essa percursão, que é tipo um chain, eu coloquei aqui sempre na terceira casa aqui do cinza, certo? Vou mostrar pra vocês como é que ficou agora o beat total. A introdução dele. Agora, passando essa primeira parte de verso, tem um refrão. Aqui vocês conseguem perceber todos os elementos trabalhando junto e é geralmente isso que a gente usa pra fazer os refrões. Coloca todos os elementos que a gente fez do beat. Por mais que sejam poucos, a gente consegue colocar eles todos na mesma faixa e aí reproduzir ele, certo? Perceba que eu fiz um mapeamento ali, começando já com Hero Way na introdução. Depois eu caí pro kick ali com hi-hat, Hero Way, clap e a melodia. Fiz uma queda ali no meio pra fazer a ponte antes do refrão e depois eu só repliquei o que eu tinha feito no começo pra segunda parte, certo? Não tem muito segredo. Você consegue replicar isso em casa tranquilamente pra vocês verem como basta só um pouco de conhecimento, um pouco de estudo pra você fazer um beat que seja fácil de venda, seja fácil de conseguir MCs pra rimar nele. É só você ter essa consciência de que você precisa ter os elementos, um drukit bom, organização na sua tracklist e saber reproduzir melodias que estão na tua cabeça de forma coerente e de forma harmônica, certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comenta aí se você quer um vídeo novo e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Vou ficando por aqui. Meu nome é Jovem CJ. Falou! Tchau! 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 Tchau!